Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television, tá começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz aqui sempre às segundas-feiras um tema para o seu acompanhamento, para o seu estabelecimento e debate também entre os seus amigos, familiares, pessoas aí da sua comunidade e do seu convívio. Tá certo, né? Essa segunda-feira nós vamos tratar de um tema que hoje tem a ver com todos nós, né? Porque afinal de contas é sobre tecnologia e a tecnologia está nas vidas de todas as pessoas, seja de um modo caseiro, vamos dizer assim, do ponto de vista de uma transmissão pela internet, seja também por meio de um trabalho mais profissional e empresarial. É também sobre esse tema que nós vamos falar, né? Sobre a profissão de especialistas em gestão de segurança da informação, né? A segurança da informação também que é um tema ligado a todos nós, é dentro dos nossos, das nossas plataformas digitais, dentro do nosso dia a dia como usuários de aparelhos de telefonia, de internet e de tecnologia em geral. E vai conversar conosco daqui a pouco sobre este tema. O Jefferson Dadário, que é CEO do grupo Darius e coordenador do MBA em gestão e tecnologia em segurança da informação, ele já já vai também nos ajudar a entender melhor o tema da segurança da informação e da gestão desse tipo de trabalho, tá certo? Antes eu tenho aqui algumas informações dos nossos apoiadores, lembrando que o Radar Paulista na TV, né? Tem o apoio também do próprio Radar Paulista na Rádio Trianon, que entra ao ar todos os dias pela Rádio Trianon 740 em São São Paulo, das dezoito às dezenove horas, levando informação, prestação de serviços e utilidade pública, né? Pelos 740 do Rádio AM em São Paulo, 810 pela Rádio Universal de Santos, além das nossas plataformas também, né? Nos aplicativos de rádio, radios.net e Tunin, ainda também no www.radiotrianon.com.br e no facebook.com.br ou no instagram, renato__albuquerque1, onde você também pode participar, né? Curtir lá os nossos vídeos, os nossos posts e deixar as suas sugestões e os seus comentários, tá certo? Tem também, nós temos também o apoio do Eco Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento com a área verde e amplas instalações, você agenda aquela festa maravilhosa no Eco Espaço e Lazer, mais informações você obtém no facebook.com.br, Eco Espaço e Lazer, tudo junto. Tem também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo, mais informações também você obtém no facebook.com.br, Ateliê Comunicação SP, também tudo junto. E a nossa BCC Television, aqui onde você produz, divulga seu vídeo, seu programa, faz a sua reportagem institucional aqui na nossa programação, é só conversar com a equipe super profissional aqui da BCC Television, com a Luciana, o Márcio, o Verão, o Bernardo ou a Betânia, é só entrar em contato no www.bcctelevision.com.br, tá certo? Bom, dadas essas dicas, então vamos trazer aqui ao nosso bate-papo, a nossa conversa, o então CEO do grupo Darius e coordenador de MBA em Gestão e Tecnologia e Segurança da Informação, o Jefferson Dadário, a quem eu cumprimento, desejando aí uma boa tarde, uma boa noite, porque o programa também entra à noite pela Rádio Cianon, muito obrigado pela sua participação aqui no Rádio da Paulista na TV, Jefferson. Um ótimo, ótimo dia ou noite para todos, uma honra estar aqui com vocês, podendo contribuir, compartilhar conhecimentos. É isso aí, Jefferson, a gente agradece demais também a sua possibilidade aqui de nos conceder aí alguns, um tempo do seu dia para esses esclarecimentos. E aí, a pergunta que eu te faço, né, Jefferson, aqui para a gente abrir o nosso bate-papo. Quais as questões principais que envolvem a gestão da segurança da informação na gestão de TI? Bom, excelente pergunta, Renato. É, a gestão da segurança da informação, ela é algo muito importante para qualquer tipo de empresa, tá? Claro que para as empresas médias e grandes, acaba sendo mais evidente, até pela pressão, né, de clientes, de acionistas, às vezes um órgão regulador, ou mesmo, né, uma empresa que fornece para uma empresa maior, um banco, por exemplo, e há uma pressão nessa cadeia de suprimentos, tá? Mas a gestão da segurança da informação, ela vale para tudo, né, inclusive para o cidadão comum. A gente fala que o perímetro da segurança da informação é a ponta do dedo de uma pessoa quando ela está interagindo com algum dispositivo tecnológico que conecta essa vida tradicional com o ciberespaço, né, essa nossa vida digital, na internet, etc. Então, a tecnologia, ela é uma parte disso, né, a gestão da segurança, a informação, né, ela flutua da nossa, seja da nossa boca, seja do nosso dedo, passa por meios tecnológicos e, claro, a tecnologia é uma das partes mais significativas porque ela suporta grande parte do negócio ou da nossa vida. Então, a parte tecnológica chama muito a atenção, né, a gente se preocupa muito, mas a gestão de segurança da informação, ela vai além disso, né, às vezes aquela informação em papel que ainda tem, né, em papel na mesa que é levada de um lado para o outro, muitas vezes ela também precisa do devido cuidado, né, hoje as empresas têm softwares de comunicação, WhatsApp, usam os meios oficiais da empresa, mas ainda tem muito tipo de negócio que é papel para lá e para cá, às vezes uma informação vazar ou ela ser perdida, mesmo em meios antigos, né, modo de dizer, ainda pode prejudicar muito os negócios ou até mesmo a vida de uma família, né, dependendo do tipo de informação que a gente compartilha nas redes sociais ou documentos, coisas desse tipo, também tem que tomar esse cuidado na vida pessoal. No mundo empresarial isso é mais significativo e aparece mais na mídia, por isso que a gente fica mais atento a isso, pensando nas empresas, nos bancos, nos grandes provedores de tecnologia. Agora, que riscos ameaçam a segurança de informação de uma empresa, por exemplo? Quais seriam estes os principais riscos? Excelente pergunta. Temos aí algumas ameaças de fontes internas e outras externas. Externa o cyber ataque, os vírus de computador, os hassas, né, as pessoas, pessoas hackers, exatamente, hoje são quadrilhas, né, assim como o crime organizado também teve a transformação digital dele, então você tem hoje o crime organizado também usando ataques hackers, vírus de computador para poder invadir a rede de uma empresa e pode fazer uma extorsão, né, um crime de extorsão, roubando dados e informações de clientes ou de diretores ou de sócios da empresa, pode obter informações estratégicas e usar isso para vender para concorrentes, pode literalmente criptografar, né, tipo sequestrar dados da empresa e pedir um resgate, informações financeiras, informações que a empresa precise para poder faturar um serviço para um cliente, coisas do tipo, com a lei geral de proteção de dados, que é uma lei vigente no Brasil. Ah, né, o criminoso também pensa nisso porque ele fala, a empresa vazar dados de privados, de clientes ou de funcionários, isso hoje prejudica a imagem das empresas, pode até incorrer em multas futuras pela autoridade nacional de proteção de dados e, claro, os criminosos, né, também sabem disso e acabam usando isso a seu favor. Então, as empresas hoje, elas têm que tomar um cuidado, claro, com o que vem de fora, o que vem da internet, um vírus, um ataque direcionado, muitas vezes o hacktivismo, hacktivismo é o protesto, né, é o ativismo, aquela coisa de contra uma marca por uma questão ideológica, por uma questão X ou Y, então as empresas, como associam suas marcas, patrocinam eventos, etc., elas têm que estar atentas a isso, né, isso faz parte desse contexto do ciberespaço e dentro da casa, dentro da casa é o cuidado com senhas, com acessos de funcionários, acessos de terceiros, quem acessa o que dentro da empresa, quem pode levar as coisas num pendrive, quem não pode, que tipo de dado ou informação pode sair da empresa, existem maneiras de se classificar a informação, seja secreta, privada, uma informação que é um diferencial de um produto ou um serviço e existe a necessidade da gestão da segurança, assim como há a necessidade da gestão da qualidade, da gestão de RH, da gestão financeira de uma empresa, a gestão da segurança da informação é uma responsabilidade de todos dentro de uma empresa, seja pequena, média ou grande e, claro, precisa ser cuidada, precisa ser mantida, precisa ser aperfeiçoada para que essa empresa realize cada vez melhor os seus serviços de forma segura, tanto no mundo físico quanto nesse mundo, entre aspas, digital, nesse mundo hiperconectado e que os funcionários hoje, por exemplo, estão cada um, a maioria nas suas casas de forma híbrida, então aquele escritório convencional já mudou e as empresas precisam se adaptar a isso e prestar atenção a essa importante parte da gestão empresarial. Tá certo, agora, você está dizendo, né, todos são responsáveis, né, por essa questão da cibersegurança, mas a empresa que tem esse cuidado de ter, vamos dizer, um departamento, um especialista, como é que funciona essa hierarquia, quem é que cuida da cibersegurança de uma companhia? Olha, o especialista em segurança da informação, ele é justamente um profissional que pode ter uma formação original em tecnologia, o que é uma vantagem competitiva para ele, mas hoje nós temos muitos grandes profissionais de gestão de segurança que vem de formação de recursos humanos, que vem de formação de finanças ou até mesmo de administração. Uma outra, o outro perfil que atrai bastante são os advogados, os advogados, né, tem também uma vantagem competitiva por serem formados em direito e isso ajuda bastante a lidar com a gestão da segurança da informação dentro de uma companhia. A sua pergunta é ótimo, algumas empresas departamentalizam mesmo, elas colocam uma área lá, um departamento de gestão de segurança da informação, outras empresas, talvez menores, elas colocam o assunto ou sob responsabilidade da própria governança e gestão da tecnologia, talvez porque fica mais fácil ali, principalmente para quem usa mais tecnologia, empresas que têm um negócio mais suportado por tecnologia e outras empresas, esse assunto acaba sendo até colocado como um processo congruente a outras práticas de gestão de riscos empresariais, às vezes respondendo diretamente para a presidência ou para os donos do negócio, dada a importância do que aquele negócio realiza, né, dependendo do produto ou serviço, uma empresa, uma startup, uma fintech, acaba o assunto não sendo departamentalizado, mas ficando sob a responsabilidade de uma equipe de gestão de segurança, liderada por um especialista em segurança na informação, que acaba tendo ali nessa equipe, que responde geralmente para a diretoria ou para a presidência, a responsabilidade de educar nesse tema todos os níveis da organização, implementar processo, né, implementar isso dentro da companhia para que todos, né, todas as áreas pratiquem isso, mais ou menos, dependendo do que cada área faz, e ajudar, né, ajudar a esclarecer, ser literalmente um apoio consultivo interno para que essa empresa seja transformada, né, e use isso como um valor agregado, como um diferencial competitivo, muitas vezes essa maturidade que é conquistada ao longo dos anos com a evolução disso dentro da companhia, representa um real valor percebido por acionistas, investidores, ou até mesmo pelos clientes, né, alguns negócios o cliente fala, eu quero fazer negócio com essa empresa porque ela é segura, com esse banco, com essa indústria, porque ele cuida mais, a gente sente que eles tratam a segurança de dentro para fora, né, não é só aquela propaganda para fora, mas dentro da casa não tem esse cuidado, então isso é perceptível hoje por vários tipos de interações com os clientes e isso vai, né, dependendo da empresa, ela vai ajustando isso de acordo com a sua cultura, com a sua estrutura organizacional, com quem compõe, né, quem são os donos da companhia ou acionistas, alguns, algumas empresas são regulamentadas por órgãos reguladores que também exigem isso, como o Banco Central no Brasil, então o setor financeiro é muito cobrado em relação a isso, agora, departamentalizar ou não depende da estratégia de gestão empresarial, depende de como a empresa quer levar o assunto, como ela quer que isso seja visto, né, como um valor agregado do negócio. Agora, dentro dessa, hoje, uma nova estratégia das empresas, inclusive, como você disse no início do home office, por exemplo, né, onde é comum os colaboradores atuarem, às vezes, em suas residências ou em escritórios que são anexos ou externos à empresa, como esses profissionais, esses colaboradores podem ter total segurança das suas atividades? E aí eu te pergunto, assim, é importante que as empresas realizem treinamentos, estejam sempre conscientizando esses colaboradores quanto aos riscos cibernéticos, como isso deve ser feito no dia a dia, de forma a proporcionar a segurança que é buscada pelas empresas na área de tecnologia da informação. Bom, a educação é o principal caminho, né, as empresas às vezes querem que os colaboradores naturalmente comecem a ter práticas, hábitos de praticar a qualidade, praticar a segurança, a cibersegurança, como se fosse algo comum, né, então nós temos que ensinar inglês, matemática, educação financeira, gestão de tempo, gestão de projetos e também é importante que uma empresa, se ela quer obter os melhores resultados, se ela quer que isso seja percebido pelo cliente dela como uma vantagem competitiva, pelo acionista, pelo investidor. Se a gente quer colher os frutos disso para os diretores, para que um funcionário ali, um colaborador, levar, aprender isso e levar isso para a sua família, para esse benefício que a empresa está proporcionando, né, como uma prática do dia a dia, isso agrega valor para um pai de família levar lá para, inclusive, melhorar o uso ali da informação, das tecnologias a favor da família dele, a empresa precisa investir em educação, então treinamentos, palestras, treinar-se, você, ah, tem alguns profissionais aqui da casa que são de tecnologia ou pessoal do jurídico que poderia, sim, ser o responsável por esse tema dentro da empresa, invista em educação, em treinamentos, em cursos, tem muita coisa também disponível na internet para que a gente possa, isso que nós estamos fazendo aqui, esse programa, está compartilhando, ensinando para as pessoas o que é isso, então acho que nós temos essa responsabilidade colaborativa de ajudar. Então, o primeiro passo é a educação, sem dúvida nenhuma, o segundo é a empresa realmente investir, estruturar, colocar a responsabilidade para começar em alguma área, com uma diretoria ou com os donos da empresa participando disso, aprendendo junto, para que possa, aos poucos, esse assunto ganhar força e realmente ajudar a empresa a melhorar ali seu produto e serviço de forma segura. O grande receio hoje das empresas é, ah, eu compro o antivírus, eu compro o fire ou estou protegido? Não é bem assim. Para estar, buscar o 100% de segurança, que é uma utopia, 100% de segurança não existe, mas melhorar a gestão de segurança, melhorar a gestão de cibersegurança, ter um nível de risco aceitável para um negócio é o grande desafio, é a grande meta e isso tem uma maneira técnica de ser feita, existe uma maneira correta, existe uma ISO internacional que ajuda nisso também, os especialistas conhecem bem e, tecnicamente, você vai criando e ajustando essa cultura e esse conhecimento para que ele se transforme realmente num diferencial competitivo do negócio. Tá certo. Bom, Jefferson, a gente vai ter que fazer aqui um breve intervalo e, já na sequência, eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, que diz respeito às principais ameaças internas dentro das organizações, né? As principais ameaças dentro das organizações e como proteger essas organizações. Você disse agora firewall, antivírus, quais seriam aí os principais softwares ou mecanismos de defesa com relação a possíveis ciberataques, né? Aí vamos entrar realmente numa questão mais técnica e se você puder nos ajudar nessa questão, né? Com relação a essas ameaças. Na sequência aqui do Rádio da Paulista na TV, eu peço aí a atenção dos nossos ouvintes, internautas e telespectadores, para que sigam aqui nos acompanhando. A gente já volta rapidinho com o Rádio da Paulista na TV. Até já! Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um elétrico doméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras, elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. O forno elétrico Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras, elétricos e 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 elétricos. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E no bloco anterior eu havia deixado justamente uma pergunta levando em consideração as ameaças internas e como proteger a organização dessas ameaças. E, como eu disse anteriormente, vamos nos ater, Jefferson, na questão que traz justamente aplicativos, quais seriam as técnicas utilizadas para proteger as organizações? Bom, vamos lá. As empresas, o especialista em gestão de segurança é um estrategista, ele é aquele que vai sentar do lado do dono da empresa ou dos sócios ou da diretoria e vai falar, bom, o que vocês querem? Vocês querem uma empresa segura? Sim, queremos uma empresa segura fisicamente, porta, catraca, alarmes e também queremos uma empresa segura na parte tecnológica, na parte do ser humano interagindo com as várias tecnologias e na nossa interação com o nosso cliente via internet para vender, para comprar o e-commerce, fazer negócio, acessar bancos. Então, dentro da casa, um dos pontos principais é gestão da identidade de cada usuário conectado na rede. Se você tem colaboradores que estão se conectando, esse cuidado com o controle de acesso, com a gestão de identidade, que nada mais é do que o teu usuário, cada um de nós tem um login, com e-mail, com uma senha, e isso parece engraçado, é um assunto de 20 anos, mas muitas empresas, mesmo grandes empresas, têm essa dor de cabeça. Acontece que no dia a dia as pessoas querem colocar uma senha mais fácil de lembrar ou passa o usuário para o coleguinha, acessa aí com o meu usuário, pega aí o login do diretor. Gente, isso daí é um perigo, porque justamente os criminosos, os hackers, eles sabem que isso acontece e eles tentam, de alguma maneira, pegar, por exemplo, um usuário de um diretor de empresa, de um presidente de empresa, de um chefe ali de setor, eles querem pegar o acesso. Assim como eles tentam pegar o celular, o crachá físico, a chave da porta, eles tentam pegar também essa chave digital. Então, cuidado com o controle de acesso, gestão de usuários, né? Quem que administra a tua rede e cria os usuários, como é feito isso, periodicamente é verificado pelos gestores, se os funcionários ainda são os mesmos, quem tem acesso a que tipo de pasta. Então, esse é um ponto bem importante. A gente chama isso de gestão de identidade e é parte também do controle de acesso lógico à empresa. Não adianta cuidar do acesso físico e não cuidar do acesso lógico. Antivírus, antivírus é, a gente fala, não faz mal para ninguém, qualquer tipo de empresa ou pessoa física, tá? Tanto para a vida pessoal ter um antivírus no telefone, no smartphone, no seu computador e as empresas têm que ter a gestão de antivírus, têm que atualizar o antivírus. Ou seja, o seu pessoal de tecnologia, seja próprio ou terceirizado, pode ser algum parceiro, tem que ter uma gestão periódica, um acompanhamento. Não é só instalar e deixar lá, a hora que acontecer alguma coisa, a gente vai correr atrás. Não, tem que ter uma gestão, literalmente um cuidado com esse tipo de tecnologia, tá? Para quem tem colaboradores ou parceiros conectados à distância, de forma remota, como nós estamos aqui produzindo esse conteúdo, você precisa ter o quê? É uma conexão que a gente, o pessoal de tecnologia aí pode te ajudar, né? Seja próprio ou terceirizado, fazer ou ativar um serviço que chama-se VPN. Ou seja, a tua própria tecnologia cria e ativa um serviço chamado de Virtual Private Network, que faz uma criptografia entre o ponto que a gente está conectado, a sua casa, até essa conexão chegar lá no seu servidor, que esteja na nuvem ou esteja no escritório da empresa. Todos esses recursos que nós estamos utilizando aqui agora, nós estamos conectados em algum servidor no mundo que tem aplicativo, que está proporcionando essa transmissão que nós estamos fazendo. Então, para que essa coleta da minha imagem e do som chegue lá, eu posso fazer isso ativando a VPN, né? Que é um serviço de tecnologia que está na maioria dos servidores ali das empresas, ou o seu provedor de tecnologia pode também te fornecer esse tipo de serviço. E ele faz o quê? Com que toda essa transmissão seja criptografada. O que evita uma espionagem, evita aí um espião no meio da história. Jefferson, mas isso existe? Existe. Às vezes, para alguns grupos criminosos, alguns hackers, ele interceptar uma transmissão do Renato, produzindo esse conteúdo, ele interceptar um conteúdo que é trocado, as informações que são trocadas todos os dias entre os funcionários, pode ter algum interesse. Pode ser uma espionagem real mesmo, pode ser uma especulação para tentar algum golpe, pode ser obter uma informação, uma vantagem competitiva. Então, as empresas acabam, né? As áreas de tecnologia, junto com especialistas de segurança, ou de cibersegurança, acabam criando esse tipo de possibilidade. Ativa a VPN para que todos os 5 mil funcionários estejam conectados de onde eles quiserem, de uma forma ainda mais segura e que uma boa performance, os antivírus instalados, seja no smartphone ou nos computadores dos diretores ou dos colaboradores, também vai proteger um pouco mais outras tecnologias, como CIEM, que faz uma análise um pouco mais sofisticada, outros aplicativos chamados de DLP, Data Loss Prevention, que faz a prevenção de perda de dados. Ou seja, como é que eu sei que alguém agora está copiando algum arquivo da rede da empresa, de alguma pasta, e está levando e mandando isso por um Gmail, ou copiando isso num pendrive? Muitas empresas não têm a mínima noção de que isso está acontecendo nesse momento e não têm a mínima capacidade de saber que tem um usuário acessando uma pasta da diretoria e pegando um arquivo que ele não deveria e que está tentando copiar isso ou mandar por e-mail para algum outro lugar. Existem softwares, né? Aplicações que podem ser instaladas e elas fazem esse rastreamento. Literalmente, o que os técnicos fazem é, ó, aplicação, olha para essa pastinha. Qualquer um que tenta copiar ou copiar isso daí, você manda um alerta para a equipe de segurança, para o nosso parceiro de tecnologia, e imediatamente eles entram em ação, ou bloqueando ou monitorando o que está acontecendo, essa tentativa, para poder estudar melhor o caso. Então, as aplicações como antivírus, VPN, DLP, aplicações, softwares que fazem o controle dos usuários, das senhas, são muito importantes ainda, eles são mais sofisticados do que há 10, 15 anos atrás. Existe aí, claro, um conhecimento técnico que é necessário para se implementar isso numa empresa, dependendo do porte, e muitos provedores, né, para as empresas menores, que usam serviços e-mail, já na nuvem, não tem uma área de tecnologia, já usa tudo digital, tudo serviços via internet, consulte também, porque grandes provedores, né, como a Amazon, a Microsoft, a Google, elas já têm muitos serviços, é só uma questão da gente ativar esse serviço. Olha, eu vou praticamente operar a minha empresa na nuvem, usando um grande provedor, porque eu não preciso nem ter tecnologia, eu concordo com você, é por isso que as startups estão explodindo, os novos negócios digitais estão explodindo muito afora, mas, claro, dá uma olhadinha lá, se não entende o inglês, chama alguém para dar uma lidinha lá no que está explicando, porque muitas vezes é ativar um serviço desse tipo lá no painel de configuração desses grandes provedores, vai proteger muito mais ainda o seu negócio digital, o seu e-commerce, e assim por diante. É isso aí, podem usar também o Google Tradutor, também, né, Jefferson? Também, também. Ajuda bastante também lá, hora ou outra, para tirar alguma dúvida. Agora, Jefferson, dentro de um sistema de segurança, você falou agora há pouco, por exemplo, questão pessoal, né, ou empresarial, onde a segurança é uma busca, vamos dizer assim, ela não é... é difícil você dizer, ah, eu tenho uma segurança 100% plena, 100% concretizada, né, quer dizer, ninguém vai entrar na minha casa, ninguém vai entrar na minha empresa, ninguém vai roubar o meu carro, isso é praticamente impossível da gente dizer. E aí, a minha pergunta vai nesse sentido. Quais são as principais limitações em termos de cibersegurança? Quer dizer, por mais que você utilize todos esses recursos que você acabou de dizer, quais são os pontos-chave, os pontos que podem, inclusive, aqueles que conhecem, os especialistas, mesmo os hackers, como você disse, que são grandes especialistas, na verdade, no assunto, porque, para ser um hacker, tem que ser especialista em tecnologia, né, para furar esse bloqueio da segurança, quais seriam essas limitações? Olha, boa pergunta. Essa, assim, o conhecimento, né, às vezes, as empresas, elas, empresas menores, ah, eu tenho um pessoal de TI aqui que é muito bom. Realmente, o profissional de tecnologia, ele pode ser excelente, mas aí tome muito cuidado. Um dos grandes erros, é assim, todo profissional de tecnologia, ele imediatamente conhece de segurança, e ele pode ser um especialista em segurança e ciber? Não. Assim como existe na medicina, o médico, ele estuda, ele se forma, ele sai lá médico, é um clínico geral, ele vai ter que se especializar. Então, o neurocirurgião se especializou, o cardiologista se especializou, o otorrinolaringologista se especializou, cada um tem a sua especialidade, além da formação fundamental, básica e mínima requisitada. Então, a tecnologia, o profissional de tecnologia, como eu mencionei anteriormente, ele tem uma vantagem competitiva, por ele ter estudado no colégio técnico, por ele ter feito uma faculdade em ciência da computação, em infraestrutura tecnológica, em cloud, o que quer que seja. Isso ajuda ele pelo momento atual, porque nós estamos num mundo hiperconectado com muita tecnologia. Não quer dizer que imediatamente ele saiu da faculdade e ele já é um especialista em segurança ou cibersegurança. Não é, infelizmente não é. Então, cuidar de servidores, infraestrutura e tecnológica, ok, ele cuida de infraestrutura, ele não é um profissional de segurança da informação ou de cibersegurança. Mesmo na segurança, você tem gestores de segurança, você tem ciberespecialistas, que é o profissional mais técnico, que ele é o cara que ataca, que defende, ele é um especialista em cibersegurança, você tem o especialista em forense computacional, que faz a perícia para esclarecer casos, ataques, golpes, fraudes, e que tem um mercado grande também. Você tem especialistas em cyber threat intelligence, que é a inteligência cibernética. Então, mesmo na segurança, você tem especialidades distintas. A gestão da segurança, ela dá uma visão global e ela forma o estrategista, que vai trabalhar entendendo o negócio e fazendo uma roupa sob medida para cada tipo de negócio. Agora, cada empresa vai ter que entender a dose certa, a medida certa para ajustar isso. Tecnicamente, você tem várias ameaças e vários riscos, tanto internos quanto externos, e cada empresa, a grande dificuldade aí, que eu não acho dificuldade, eu considero isso uma oportunidade, é ajustar na medida certa para o tamanho da sua empresa, para o tamanho de investimento que você tem, porque também isso é importante, quando a gente fala de proteger uma empresa, buscar isso, né, Renato? Buscar, eu quero ser o mais seguro possível. Show me the money, né? Você vai ter que investir. Você falou uma coisa legal, que você fez uma analogia ao roubo do carro, do patrimônio. Hoje, existe seguro cibernético. As empresas fazem o seguro do prédio, do escritório, o seguro dos computadores, fazem o seguro dos veículos da empresa, mas e o seguro para crimes digitais, o seguro cibernético? Interessante isso que você está dizendo. Interessante essa questão do seguro. Se a sua informação, a informação é um dos ativos mais importantes de um negócio, assim como as pessoas, a informação, as tecnologias que essa empresa produz gera, ela tem um valor muito significativo, isso vai para o balanço, é ativo no termo contábil mesmo, né? Então, você precisa proteger esse patrimônio. Quanto vale o banco de dados de clientes, as informações de projetos? Quanto vale essa informação riquíssima que uma emissora, uma empresa de comunicação produz os vídeos? Às vezes, a diferença, o diferencial competitivo é aquele estilo de produção, é aquela tecnologia que usa, é o segredo de fazer aquele bombom perfeito, né? Então, quanto custa proteger isso? Existe seguro também. Então, hoje você pode falar, bom, o que exatamente eu tenho que fazer um seguro cibernético? O que esse seguro cobre, Jefferson? Ele cobre comprar Bitcoin lá para pagar um resgate? Ele cobre pagar uma indenização para um cliente? Ele cobre que foi apagado todos os meus dados ou uma tecnologia foi prejudicada? Então, existe isso hoje também, né? Disponível no mercado. As empresas precisam começar a entender isso, né? Porque faz parte aí da proteção. E, claro, o estrategista, o especialista em gestão de segurança, ele vai justamente entender o que é o negócio, o que a gente faz, qual o produto, o quanto de tecnologia suporta o meu negócio, que tipo de tecnologia, é própria ou é terceira, e ele vai chegar a aconselhar isso. Olha, é bom a gente fazer um seguro para esse tipo de dado e informação, com essas coberturas, para esse outro lado aqui, não adianta seguro, só o seguro não resolve. nós vamos ter que botar um firewall. O firewall, né? Que eu acabei não falando, o firewall acaba sendo, é tão já usual que a gente acaba esquecendo. O firewall, né? Que nada mais é do que um aplicativo que ele controla quem acessa, sai e entra na empresa. Ele é quase um controle de portaria, só que na parte tecnológica. E você fala assim, pô, eu quero proteger. Bota um firewall, um antivírus, um VPN, melhora o controle de senhas, o acesso, diretor pode acessar o quê, técnico acessa o quê, o que a área financeira acessa, toda essa gestão dessa segurança. E, claro, em alguns momentos vai ter um seguro. Essa outra partezinha aqui, é melhor terceirizar, terceiriza isso aqui, em vez da gente tentar fazer isso, porque eu fazendo aqui é seguro, mas se eu terceirizar, vai ser mais seguro ainda. Então, qual é o nível de risco aceitável? A sua pergunta é muito boa, porque é assim, qual é o nível de risco aceitável para este tipo de empresa? O que ela quer correr risco? O que ela não quer correr risco? Onde está esse 100% seguro? Não existe o 100%, mas onde está uma zona de conforto? Olha, aqui... Onde ela quer usar o cofre, né, Jess? Porque a empresa, vamos falar do aspecto físico, normalmente ela guarda no cofre, ainda que o cofre possa ser levado embora. Perfeito! Onde está o cofre é que é o coração, vamos dizer assim. Onde você guarda o dinheiro, né? Exatamente. Onde você guarda o dinheiro, da gaveta ou no cofre. Agora, Jefferson, falando do profissional especificamente, você falou agora há pouco que os profissionais podem ter as formações mais variadas, né? Pode ser um advogado, pode ser um administrador, pode ser recursos humanos, enfim. A minha pergunta é a seguinte, por exemplo, você é coordenador de um MBA. Esses profissionais, eles fazem esse MBA e se tornam especialistas em gestão e tecnologia em segurança da informação? Agora, me dá uma geral sobre esse MBA. Quanto tempo ele realmente sai com essa característica profissional também adicional em sua carreira? fala um pouquinho aí sobre essa formação. Obrigado pela oportunidade. Sim, a ideia é essa. A Darius, o grupo Darius, nós temos o Instituto Darius de Ensino Superior Paulista. Ou seja, nós, além de fazer a consultoria, os serviços, né? Para ajudar as empresas a trabalhar aí fazendo essas roupas sob medida para cada tipo de empresa, desde multinacionais a empresas pequenas, médias. Óbvio que a gente tem uma procura maior por médias e grandes, até pelo próprio negócio, pela própria exigência que elas sofrem. Mas nós falamos, vamos transformar as pessoas, né? Porque não adianta. Há um pouco mais de 15 anos, quando eu criei, desenhei esse MBA, eu falei, eu preciso transferir esse conhecimento, a gente precisa ajudar o mercado. Faltam em torno de, só nos Estados Unidos, mais de 300 mil profissionais. Estima-se que no mundo faltam aí em torno de 3 milhões de profissionais, por incrível que pareça, para lidar com segurança, cibersegurança, forense, tudo isso que a gente está falando aqui. Porque o mundo está indo cada vez mais, inclusive o relatório de riscos do Fórum de Davos, do World Economic Forum, ele aponta, né? Crise hídrica de alimentação e, claro, os riscos cibernéticos aumentando quanto mais a gente usa a tecnologia. Agora com 5G, IoT, cada vez mais o limite entre o físico e o digital está mais tênue e a gente está hiperconectado, as empresas querendo usar drone para reduzir custos. Então, tudo isso vai exigir cada vez mais desses profissionais de tecnologia, principalmente de segurança. Nós criamos a pós-graduação no intuito de formar, primeiro, profissional, a gestão, gestão e tecnologia. O que é a nova gestão? A gestão empresarial com esse viés, com essa necessidade de transformação digital segura, né? O que é essa gestão nova, essa gestão empresarial com essa necessidade da segurança, da cibersegurança fazendo parte da transformação digital? E, claro, a tecnologia, porque a tecnologia é onde tem, talvez, a maior sensibilidade, a maior necessidade. Todo mundo precisa da tecnologia para potencializar negócios, para economizar, para atingir clientes. vimos isso, inclusive, agora devido à COVID, quem foi para o e-commerce e se salvou, quem não foi, acabou tendo mais dor de cabeça, ou alguns negócios, infelizmente, fecharam. E como eu fazer isso rápido e seguro, e como os meus profissionais também, que lidam com a tecnologia, vão ter, qual é a dose que eles vão ter que aprender para usar isso a favor deles, e saber também contratar, não só saber meter a mão na massa, mas, muitas vezes, saber lidar com os parceiros, porque, às vezes, eu tenho ótimos profissionais de tecnologia que já me atendem, que já trabalham comigo, são meus funcionários, eu confio neles, mas não adianta eu querer que o pato levante e voa, ele é pato, o pato é pato, nada contra o pato, o pato faz o papel dele lá, ele é excelente no que ele faz, porém, não adianta você exigir que ele faça algo diferente, porque ele não foi preparado para isso, ou investe realmente na transformação, adquirir novas competências, ou você vai ter que fazer com que esse profissional pelo menos saiba lidar com fornecedores, saber quando que ele vai contratar um forense, quando que ele vai usar um teste mais técnico, o famoso penetration test, quando que eu preciso contratar uma empresa para fazer um teste de invasão hacker, é um penetration test, é isso, me invade, vê até onde você chega, e me dá um relatório para que eu veja todas as vulnerabilidades, e será que o meu pessoal de tecnologia vai saber corrigir tudo sozinho? Talvez algumas coisas, talvez outras coisas, ele fala, não tenho a mínima ideia de por onde eu começaria a corrigir, então respeite os seus profissionais de tecnologia, os seus parceiros, porque às vezes eles querem te ajudar, mas não tem essa competência ainda, e esse curso nasceu para isso, para justamente, e 50% dele é muito a gestão, o business, essa transformação digital segura, e já estamos na 28ª turma, já indo para a 29ª, a gente abre duas, três turmas por ano, é um curso de um ano e meio, uma pós-graduação, MBA mesmo, por isso que tem essa dose de gestão, e a ideia central é um jogo empresarial, é o aluno vir para o laboratório, ele vir aprender isso na prática como uma empresa fictícia, que ele vai ter que implementar toda a segurança do zero, toda a gestão de segurança, criar política, discutir isso, justificar investimentos, saber como defender isso para uma diretoria, saber para cada tipo de empresa vai ter que ajustar essa dose do tratamento, e claro, numa camada, 50% do curso ali, tem uma camada mais técnica, onde ele vai ter oportunidade de conhecer mais de perto segurança de software, de rede, de telecomunicações, ele vai entender, mesmo que ele não seja um profissional de tecnologia, ele vai, olha, é isso que a gente faz com a segurança de rede, é isso que você deve prestar atenção, aqui mora o perigo, isso você pode contratar, isso daqui não, isso daqui evite, quando você for lidar com fornecedores de tecnologia, caso você não seja tão técnico, você tem que atentar a esses pontos, e claro, para os profissionais que já são tecnólogos, já são especialistas, já são formados em tecnologia, eles se divertem, porque eles têm a oportunidade também de conhecer muitas dessas tecnologias na prática, de ver exemplos de êxito e de falhas, de entender onde pode estar o perigo, aparentemente está tudo bem, lá está tudo instaladinho, mas aonde que está o perigo de uma coisa falhar, porque como toda tecnologia, mesmo as tecnologias de segurança podem falhar, do mesmo jeito que o seu portão pode falhar, o seu controle de acesso físico lá pode falhar, o seu alarme do carro pode falhar, uma tecnologia de segurança, um Fire, um IDS, um antivírus, também pode falhar, será que a sua equipe tecnológica, ela está preparada para lidar com isso, como é que ela percebe? Então, esse curso, ele equilibra uma gestão nova, moderna, com conhecimentos tecnológicos mínimos necessários, para que um gestor de segurança tenha isso como background, como fundamento essencial, para que ele possa realmente ajudar as empresas a se adaptar. A gente equilibrou bem, faz esse jogo empresarial, que muitas vezes o profissional não tem tempo de fazer isso dentro da empresa, e ele tem que fazer isso na academia mesmo, vem para a academia, aprende isso, exercita, laboratória, faz laboratório, e aí você leva o que deu certo, os insights, aquilo que você aprendeu, leva para as empresas ou para os seus clientes, muita gente é empresário que vem fazer esse tipo de curso também, porque são profissionais de tecnologia ou empresas de tecnologia ou até mesmo empresas de segurança que estão aperfeiçoando os seus profissionais para poder prestar um serviço cada vez melhor para todo o mercado. Está certo, Jefferson. Bom, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, eu gostaria que você, para finalizar, deixasse uma mensagem final aqui sobre tudo que nós conversamos para a gente concluir aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista. Olha, eu vou parafrasear um grande mestre, professor também, especialista em segurança, empresarial, coronel Diógenes Luca, que comandou o Goia, está sempre aí também na mídia, e é um colega, um professor, e eu vou parafrasear ele numa frase de um livro, inclusive, que ele escreveu com um sócio dele, o Roberto Costa, que também é professor, que é Segurança é Estilo de Vida. Isso vale tanto para a pessoa física, para nós pais, mães, avós, a gente tem que, do mesmo jeito que você põe uma blusinha, meu filho, que você vai sair lá fora que está frio. Agora é assim, deixa a gente te ajudar com o seu smartphone, com o seu Xbox, para poder também te proteger na vida digital. Claro que para os pais, às vezes, precisar o desafio, eu falo, eu não sei nem o que é o Xbox, como é que eu vou saber se o Xbox do meu filho é seguro, o Playstation? Como é que eu vou saber? Nossos pais, a gente fala, como é que eu vou discutir isso com o meu filho? Eu mal sei usar o meu telefone, então a gente precisa repensar isso, esse livro eu recomendo, Segurança é Estilo de Vida, e outros bons aí que tem no mercado, mas para nós pais, mães, avós, a gente fica curioso, querendo ajudar, proteger nossas famílias, e pense dessa forma mesmo, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente compartilha aí nas redes sociais, muito cuidado com essa vida digital que é necessária, para estudar, para produzir riqueza, para, enfim, para a gente estar mais próximo da família, e para as empresas, a mesma coisa, Segurança é Estilo de Gestão, a empresa quer ser mais segura e quer usar isso a favor dela, ela tem que dar o primeiro passo, ela vai ter que buscar o conhecimento, cursos, ou investir na especialização dos seus profissionais para que eles tenham novas competências, às vezes tem alunos, são diretores de operação, são diretores de planta fabril, são gerentes de, pô, tem um gerente da área de recursos humanos, está fazendo um curso de segurança da informação hoje? Está fazendo, porque recursos humanos agora estão à distância, como é que eu motivo o povo e ajudo eles a trabalhar melhor para ter um clima organizacional melhor? Então, hoje é esse desafio, acho que a gente pensa no cara de tecnologia, aquele cara que ficava isolado, falava uma língua estranha, deixei ele lá no departamento de tecnologia, hoje não, as empresas estão digitais, a gente está, hoje um jornalista, um profissional de comunicação, ele tem uma vantagem também em trabalhar com segurança, porque ele sabe como passar a mensagem, ele sabe como, transferir esse conhecimento, então, a segurança da informação, ela permite que você consiga pivotar a sua carreira, consiga ajudar as empresas, e o recado que eu deixo é esse, que segurança é estilo de vida, tanto para as pessoas físicas, para nós aí, os desafios familiares, e também para as empresas, é um ponto que, assim, não pode mais, gente, ficar fora do planejamento estratégico, não pode mais ser ignorado, se você quer realmente crescer daqui para frente, que acompanhar, obviamente, essa economia digital, que já está aí. Está certo, Jefferson Dadário, CEO do Grupo Darius, e também, coordenador do MBA, em gestão, em tecnologia da informação, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações, e até uma próxima oportunidade, tenho certeza que também, nossos ouvintes, internautas e telespectadores, saem dessa entrevista, muito mais esclarecidos, com relação a este tema, e eu deixo aqui sempre, o convite, para que na semana que vem, todos e todas, estejam novamente conosco, acompanhando mais um Radar Paulista na TV, uma excelente semana a todos, e até semana que vem, com uma nova programação, aqui dentro da BCC Televisa, até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri